Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 72, versos 18 e 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o Seu glorioso nome, e da Sua glória se encha toda a terra. Provavelmente o Salmo 72 tenha sido escrito por Davi para o seu filho Salomão, quando ele foi coroado rei. Esse Salmo começa com um pedido, uma oração, para que Deus concedesse justiça ao rei, para que ele tivesse olhos justos para os aflitos e necessitados, para que houvesse paz, para que o seu reino se estendesse de mar a mar, para que houvesse abundância de comida, para que as cidades fossem prósperas e para que todas as pessoas fossem abençoadas. Que Salmo extraordinário! Naturalmente, que o reinado de Salomão foi um reinado muito próspero, mas mesmo diante de tanta prosperidade e riqueza, não foi um reinado perfeito, nem um reinado ideal. Porém, esse Salmo nos leva a sonhar com um reino onde haverá justiça, onde não haverá necessitados, onde haverá paz, abundância de cereais e prosperidade. Esse reino será o reino eterno que Jesus implantará quando ele retornar na sua segunda vinda. Eu sei que no mundo de tantas injustiças sociais, tanta desigualdade, tanta dor e sofrimento, nem sempre é fácil imaginar esse reino que Jesus irá implantar para os seus filhos, mas a Bíblia nos garante que ele será implantado muito em breve. Porém, Davi nos afirma algo muito importante nesse Salmo. Em seus versos finais, ele diz que enquanto estivermos aqui nesse mundo de dor e de sofrimentos, os prodígios do Senhor sempre estarão presentes na vida de seus filhos. Você sabe o que é um prodígio? Prodígio é um fato extraordinário, um milagre, algo maravilhoso. E Deus é especialista em realizar prodígios. Ele realizou tantos prodígios no passado e continua realizando prodígios em nossos dias. Talvez você esteja precisando de um prodígio de Deus em sua vida hoje. Então não deixe de buscar isso através da oração e da comunhão com Ele. Hoje pode ser o grande dia em que o mar se abra para você, o dia em que as águas amargas se transformem em águas doces, o dia em que os muros de Jericó caem diante dos seus olhos, o dia em que o gigante Golias será derrotado, etc. No livro Desejado de Todas as Nações, página 669, Ellen White nos diz o seguinte, Em todos os tempos e lugares, em todas as dores e aflições, quando a perspectiva se figura sombria e cheio de perplexidade o futuro, e nos sentimos desamparados e sós, o Consolador será enviado em resposta à oração da fé. As circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres. Nenhuma, porém, nem mesmo a distância nos pode separar do Celeste Consolador. Onde quer que estejamos, aonde quer que vamos, Ele se encontra sempre à nossa direita para apoiar, suster, erguer e animar. Olha que declaração extraordinária! Esse é o Deus que opera prodígios? Ele sempre está à nossa direita para nos apoiar, para nos sustentar, para nos erguer e para nos animar. Esses verbos são muito enfáticos. Apoiar, sustentar, erguer e animar. É tudo o que precisamos de Deus hoje. Então, eu quero orar por você agora, para que Deus o apoie, para que Deus o sustente, para que Deus o erga, para que Deus o anime em mais esse dia. Esse dia em que o Senhor quer operar prodígios na sua vida. Se você quer experimentar essa experiência com Deus, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que opera prodígios. O Senhor é um Deus que realizou maravilhas no passado, realiza maravilhas em nossos dias e continuará realizando maravilhas na vida dos Teus filhos. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos apoia, que nos ergue, que nos anima, que nos sustenta. Às vezes, Senhor, estamos submersos em nossas desilusões, em nossos problemas, em nossas dificuldades, que não conseguimos ver a Tua mão nos mostrando o melhor caminho, a melhor saída, a melhor solução para as nossas crises e para os nossos problemas. Então, Senhor, abra os nossos olhos nesse dia e nos ajude a entendermos qual é a Tua vontade. E que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guie em todos os nossos passos durante esse dia e durante toda a nossa vida. E que, se for da Tua vontade, Pai, seja esse um dia em que o Senhor realize grandes prodígios na nossa vida. Essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica, esse é o nosso desejo. E nós o fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus maravilhoso é esse Deus que opera prodígios e esse pode ser o dia da virada da Tua vida. Acredite nisso. Então, fale com Deus, converse com Deus, entregue para Ele a sua vida agora. E se você está aí com uma grande necessidade, nós queremos orar por você, queremos continuar intercedendo por você diante desse Deus que opera prodígios e pode todas as coisas. Também não esqueça, se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo e não deixe de ser uma bênção também na vida de outras pessoas. Um grande abraço para você, um grande dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e nos encontraremos aí com a graça de Deus em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Música Música Música